Vamos a Brasília, o Márcio Rocha conosco, a Aniele Franco prestou depoimento à Polícia Federal nesta quarta-feira, aquele processo de assédio que envolve o ex-ministro Silvio Almeida. Fala, Márcio. Boa tarde, Ronald, boa tarde, Zaidan, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. A gente estava aqui em Brasília, né, acompanhando, esperando, né, alguma repercussão do depoimento da ministra da Igualdade Racial, a Aniele Franco, que ela prestou depoimento ontem aqui em Brasília, na sede da Polícia Federal. E ela falou sobre o caso em que o ex-ministro Silvio Almeida é investigado por supostamente cometer assédio moral e sexual enquanto comandava a pasta dos direitos humanos. Por que ela participou desse processo? É porque ela teria sido uma das vítimas. Só para fazer o registro também, que Silvio Almeida foi demitido do cargo de ministro no dia 6 de setembro, após as denúncias de assédio sexual contra mulheres. E aí o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, determinou a abertura de inquérito para investigar essas acusações. E nesse depoimento, que foi trazido aqui com exclusividade pela nossa colega Mônica Bergamo, a Aniele Franco confirmou que foi importunada sexualmente pelo ex-ministro dos Direitos Humanos. E o depoimento foi, inclusive, foi feito por uma delegada, durou cerca de uma hora e foi gravado. A gente está na expectativa agora se a divulgação dele, porque ele foi transcrito, se isso vai acontecer nos próximos dias. No depoimento, a ministra disse que abordagens inadequadas começaram no fim de 2022, quando os dois começaram a fazer parte do governo de transição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, antes da posse dele aqui como presidente. E as abordagens, segundo ela, foram escalonando até a importunação sexual. O escândalo, né, antes desse escândalo explodir, a Aniele contou a pessoas próximas que Silvio Almeida a importunava. E ela afirmava que ele chegou a tocar na perna dela, né, da ministra, por debaixo de uma mesa quando estavam em reuniões públicas. E que insistiu nessas abordagens por vários meses. Lembrando também que Silvio Almeida sempre negou que tenha praticado assédio sexual, repudiou as denúncias e ele foi indicado ao Ministério dos Direitos Humanos pelo presidente Lula, também no fim de 2022, e assumiu a pasta o cargo em janeiro de 2023. Então, a gente segue acompanhando. E qualquer novidade traz para vocês aí, sobre esse caso envolvendo a Aniele Franco. Obrigado, Márcio. Valeu. O Zaidan, a gente estava falando aqui quando esse caso surgiu, que faltava a Aniele, o fato dela não ter negado já era suficiente, mas faltava ela dizer exatamente o que ela tinha a contar sobre a denúncia. E aí eu fico pensando, depois de tudo o que foi dito e o que foi revelado e que o Márcio trouxe aqui para a gente, tentando ver como outras mulheres podem se espelhar nessa situação, mulheres que passam por situações parecidas. Porque a Aniele Franco, uma ministra, uma mulher conhecida, uma mulher com poder, digamos assim, revelou que sofreu, os primeiros indícios surgiram já no governo de transição. E isso só veio a estourar agora, a questão de semanas. Em 2024, a gente está falando de um início de algo que ela conta que teve o start de estudo em 2022. E aí eu me pergunto assim, como se comportariam mulheres ou como se comportam mulheres que passam por isso e não tem esse apelo, esse poder, essa possibilidade de se manifestar e de enfrentar essa situação? E quando elas percebem que uma pessoa com o poder, Daniele, de mídia ou de possibilidade de divulgação e de abrangência daquilo que ela diz, demorou todo esse tempo para se revelar? É, havia várias questões ali que eu acho que ela considerou. Inclusive, o efeito disso no governo, né? Ela foi muito discreta, tem sido muito discreta, mesmo agora, com tudo vindo à tona e ela prestando depoimentos, mas não saiu dando declarações, etc. Se mantém muito discreta desde o início. Mas, ao mesmo tempo, não quis ocultar o que se, de fato, aconteceu. É um crime. Agora, o fato é que ela não foi a única, né? Outras mulheres apresentaram denúncia. Então, agora, por decisão do Supremo, o caso fica na esfera federal, e mais do que isso, fica no próprio Supremo, o André Mendonça é o juiz encarregado do caso. Por outro lado, Ronald, é preciso saber o que vão fazer no Ministério dos Direitos Humanos. Porque quando o Lula escolheu o Silvio Almeida, ele fez uma ótima escolha. Obviamente, o Lula não tinha o menor conhecimento, ninguém tinha o menor conhecimento desses hábitos, dessas abordagens que já teriam acontecido antes. A escolha, do ponto de vista técnico, de alguém capaz de fazer do Ministério algo muito mais do que um penduricalho. Olha aqui, nós temos um Ministério dos Direitos Humanos. Mas um penduricalho, sem verba, sem função, sem impacto no governo e na sociedade. Então, a escolha do Silvio Almeida foi um sinal de que não seria um penduricalho, não seria uma formalidade, não seria uma mera propaganda. E, mesmo assim, ele enfrentou uma resistência brutal dentro do governo, principalmente na Casa Civil, com o Rui Costa, para reestabelecer a comissão que lida com os mortos e desaparecidos durante a ditadura. Os que foram mortos pela ditadura e os que desapareceram durante a ditadura. E essa é uma obrigação moral do Estado brasileiro e ele lutou por isso. Então, ele fez um bom trabalho. Agora, as coisas são absolutamente distintas. O fato dele ter feito um bom trabalho não lhe dá imunidade para fazer o que não é certo, para fazer o que é incorreto ou até o que é criminoso. E, por enquanto, há denúncia, é preciso saber, ele vai falar também, ele será ouvido, tentará apresentar demonstrações de que o que ele afirmou é verdade, ou seja, que nada aconteceu, que é uma armação, porque ele, ao fim, chegou a dizer isso, que era uma armação. Mas, se ficar demonstrado, claro, ele tem de responder por isso. Mas isso não apaga que a escolha, do ponto de vista técnico, foi muito boa. E o que a gente espera é que a Macaé Evaristo, que o sucedeu, que ela também separe as coisas. Ela tem falado em reconstruir o Ministério. Opa, opa, peraí. O Ministério não foi destruído. O que aconteceu com o Silvio Almeida é algo da pessoa física. O trabalho que vinha sendo feito não pode ser destruído. Não se pode substituir isso por algo que aí sim vire penduricalho, vire mera propaganda. Ela tem de mergulhar para que a comissão que trata de mortos e desaparecidos na ditadura seja uma comissão forte, com recursos, e que revele a verdade que ainda não foi revelada à sociedade brasileira, pelos crimes que o Estado brasileiro cometeu.